Conte uma coisa, como está a sua técnica de ligados? Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Eu venho aqui lhe convidar para participar do desafio dos 30 dias. E neste nós vamos falar exclusivamente de ligados. Onde eu separei para você vários blocos, onde você vai estudar um bloco por dia. Deste você vai trabalhar em média de 20 a 30 minutos. Ele será um plus no seu estudo. Vamos supor que você tem 2, 3 horas para estudar, sei lá. Você pode complementar esse material, onde você vai ter uma rotina. Onde você vai tirar 20 a 30 minutos do seu dia para estudar o ligado, beleza? Nós teremos uma forma totalmente progressiva nesse material. Com tópicos bem simples logo no início. E aos poucos nós vamos dificultando cada vez mais, beleza? Então, topa aí o desafio dos 30 dias. Então, venha deixar o seu ligado afiado.